Deus vai fazer tudo novo na tua vida. E tudo aquilo que você já viveu, que te causou dor, sofrimento, angústia e desespero, você nem irá lembrar de tão grande que será o renovo, o milagre que o Senhor vai fazer na tua vida. Deixa eu te falar algo muito sério. O que eu te falar aqui se concretiza na tua vida se você crer. Não adianta somente eu crer. É necessário que você creia. As coisas na tua vida vão acontecer a partir do momento que você crer. Os milagres vão acontecer, as mudanças vão acontecer a partir do momento que você crer. Não você hipócrita dizendo que eu vou crer por você. Não. Eu creio que Deus faz todas as obras acontecerem. Eu creio que o Senhor é Deus do impossível. Eu creio que Deus faz milagre. Mas é necessário você crer que a tua vida vai ser transformada. É necessário que você venha a crer. Que o Senhor pode te tirar hoje do fundo do poço. E Ele fará. A palavra de Deus diz Que se você crer, você verá a glória de Deus. É difícil. Eu sei que é difícil você ter força para se levantar. Eu sei que é difícil você acreditar quando tudo mostra para você que está dando errado. Ei, levanta, ergue a tua cabeça. Isso ainda não acabou. Quem dá a última palavra na tua vida é o Senhor. Nada acabou. Ainda tem uma vida pela frente para você continuar lutando. A vida não é fácil. Nem nunca vai ser. A palavra do Senhor diz que nesse mundo teríamos aflições. Tem bom ânimo. Quando o Senhor diz para você ter bom ânimo, é para você levantar a cabeça e acreditar que tudo isso pode mudar. E que você pode vencer. É através da fé. A palavra de Deus diz também Que é impossível Agradar a Deus Sem fé Sem fé é impossível Você agradar a Deus Sem fé é impossível A tua vida mudar Sem fé é impossível Milagres acontecer Sem fé Você não agrada a Deus Então creia No teu milagre Exercita a tua fé Usa o que o Senhor te deu de melhor E de mais poderoso Nessa vida Você pode todas as coisas Não esquece Você pode todas as coisas Naquele Que te criou Naquele que deu a vida Na cruz por você A tua vida é muito valiosa Muito preciosa para Deus Se não Ele não teria Dado a vida naquela cruz por você Ele sabe Que você vai vencer O Senhor acredita em você E você Acredita no teu potencial Na tua força A tua força vem do Senhor Acredita Que você vai vencer Você vai vencer E você vai vencer E você vai vencer